Shhh! Seleção 1927 Barrel Aged. Uma edição exclusiva e ilimitada, que nasce de uma criteriosa seleção de ingredientes e da mestre cervejeira Superbock. Mas é a madeira onde repousa durante meses que a torna tão especial. O envelhecimento de barrigas resulta numa cerveja intensa, de aroma único, distinto, com notas licorosas e, acima de tudo, caráter. É uma cerveja criada em berço de madeira. Superbock Seleção 1927. Uma escolha de mestre.